Você prefere estímulo manual ou com vibradores no clitóris? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra relacionamento e sexualidade. E aí, você prefere estímulos manuais ou com vibradores no clitóris? Eu, por exemplo, se fosse para responder, eu diria que depende. Uma experiência sexual com um parceiro, eu prefiro estímulos manuais. Eu não sou muito de levar o vibrador para a experiência íntima, porque eu já sinto muito, muito prazer com os estímulos manuais. Porém, numa experiência de massagem tântrica ou numa experiência de masturbação, eu gosto de incluir o vibrador. Incluir não significa que eu vou utilizar o vibrador e vou abrir mão dos estímulos manuais. No tantra, a gente vai sumindo sempre os estímulos. Então, a gente começa com estímulos mais sutis, que são os estímulos manuais. A gente vai intensificando, intensificando e a gente vai trazendo o vibrador, porque chega uma hora que você chega num ápice de prazer, que se você quiser chegar um pouquinho mais, o vibrador entra ali como a cerejinha do bolo, que te leva num nível muito mais intenso de êxtase, de prazer. Então, o vibrador vem aí pra complementar os estímulos manuais. Então, eu gosto de utilizar um vibrador no alto toque ou também recebendo a massagem tântrica. Eu acho que o vibrador é a cerejinha do bolo. Porém, o que acontece? Muitas mulheres têm a percepção de que ou gostam do vibrador ou gostam do estímulo manual. Eu quero falar sobre essas duas situações. Primeiro, a mulher que gosta do vibrador, é importante que ela inclua os estímulos manuais. Por quê? Como eu acabei de explicar, nesse lugar onde a gente vai subindo a intensidade gradativamente. Se não tem essa subida gradativa e você sempre coloca o vibrador direto, sem muitos estímulos manuais, o que acontece? Você ensina pro seu corpo a sentir só numa intensidade muito alta e o seu corpo não aprende a sentir no sutil, tá? Então, é importante que você inclua os estímulos manuais também, tá? Que você aprenda a sentir no sutil e não condicione o seu corpo a sentir só com intensidades muito altas. Porque a longo prazo, você pode prejudicar o seu clitóris, né? Por ser um estímulo muito forte e pode te prejudicar principalmente na experiência sexual. Porque na experiência sexual, você vai ter o contato com a outra pessoa. Então, às vezes a pessoa vai fazer outros tipos de estímulos que você não vai conseguir aproveitar muito porque você está ansiosa pra aquela intensidade. Então, é importante que você inclua os estímulos manuais também, tá? E pra quem gosta mais de estímulos manuais e não curte tanto o vibrador, tem muitas pessoas que acham que o vibrador pode prejudicar, porém, o vibrador só prejudica se você trocar os estímulos manuais pela questão do vibrador, tá? É interessante que você entenda que numa experiência de massagem tântrica ou mesmo numa experiência de alto toque, você consegue chegar num nível a mais de êxtase de prazer. Até no próprio sexo, tá? Você consegue chegar num nível a mais de êxtase de prazer. E que isso tem efeitos incrivelmente terapêuticos pra você. Por isso que eu gosto da massagem tântrica no alto toque de incluir essa intensidade ainda maior. Porque você começa a entrar em lugares totalmente de êxtase, de plenitude, que você pode acessar também com os estímulos manuais, mas que com o vibrador complementando a experiência de estímulos manuais, você consegue chegar num lugar mais longe, tá? Que ensina o seu corpo a sustentar maiores níveis de prazer. Então, as suas experiências depois acabam sendo mais prazerosas porque você ensinou pro seu corpo a sustentar altos níveis de prazer, tá? E o vibrador utilizado da forma certa, ele ajuda a sensibilizar o seu tritório. Isso que vai fazer que quando você recebe os estímulos manuais, você sinta muito mais prazer, que intensifique ainda mais os estímulos manuais. Então, o vibrador, ele é benéfico. Então, o ideal é que a gente não escolha entre um ou outro, mas que a gente use os dois, complementando, desenvolvendo assim a nossa potência orgástica e a nossa sustentação para altos níveis de prazer, tá? Se você tem interesse em aprender técnicas pra utilizar o vibrador, técnicas de estímulo no genital, eu ensino tudo detalhadamente no meu curso online de Tantra, o Conexão Orgástica. Eu vou deixar o link pro meu curso online de Tantra, ó, aqui abaixo, na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho pra ser notificado sempre que subir um vídeo novo, gratidão e até mais! Tantra, ó, aqui abaixo,